A conquista de forma inédita na Copa América de futebol de 5 para deficientes visuais aumentou ainda mais a galeria de troféus da seleção brasileira. Comandado pelos paraibanos, o treinador Fábio Vasconcelos, o auxiliar técnico Bamba e também contando com atletas aqui do estado, o Brasil agora participa de um intercâmbio do outro lado do mundo. A equipe vem participando de uma série de amistosos diante da seleção japonesa. Foram dois jogos, ambos vencidos pela seleção canarinha. No domingo, vitória por 1 a 0 e na segunda-feira, placar de 2 a 0. A delegação conta com vários jovens talentos do paradesporto brasileiro. O maior e melhor São João do Mundo trouxe vários turistas para dançar muito forró pelos quatro cantos de Capina Grande. Mas teve também quem aproveitasse essa época festiva para arrastar o pé através do esporte. Terceira Copa Junina de Futsal movimentou 20 equipes em quatro ginásios da cidade. Ao todo, 200 atletas participaram das disputas, que chegaram ao fim na última sexta-feira. Na decisão do terceiro lugar, o Sesi Inga bateu o Bayern do José Pinheiro, campeão da Copa em 2018, por sonoros 6 a 1. Já na grande final, empate em 4 a 4 no tempo normal entre Arsenal CG e AC40. Sendo assim, o título foi decidido nos pênaltis e o Arsenal se deu melhor, 3 a 1.